Cadê o grito da galera? Lá vai o meu amor Lá vai o meu amor Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Remando, remando Remando num barquinho Remando, remando Remando num barquinho Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido Pra maré que te levou É que eu tô com saudade de tu Eu tô, eu tô Mar, ô mar, ô mar Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Mar, ô mar, ô mar Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Lá vai o meu amor 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 Lá vai o meu amorzinho Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido Pra maré que te levou É que eu tô com saudade de tu Eu tô, eu tô Quero ouvindo Mar, ô mar, ô mar Pega, amarra, segura Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Mar, ô mar, ô mar Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Mar, ô mar, ô mar Pega, lá vai o meu amor pra cá Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Quero ouvir! Lá vai o meu amor Lá vai o meu amorzinho Remando, remando Remando num barquinho Remando, remando Remando num barquinho Lá vai o meu amor